Aprender a crescer em nossa capacidade humanamente divina de amar, divinização. Então é sobre isso o trabalho do silêncio. Por um lado, tem esse aspecto de trabalho árduo que não pode ser evitado. Temos que assumir esse trabalho, mas podemos vê-lo não como uma autopunição, mas como uma autolibertação. Não como uma disciplina imposta de fora, mas como uma disciplina que descobrimos e abraçamos de boa vontade e felizes. O aspecto do crescimento é onde também devemos colocar nosso foco. Que tipo de pessoa nos tornamos como resultado desse trabalho de silêncio? E que tipo de igreja seria criada? Que tipo de sociedade poderia influenciar? Se este trabalho de silêncio está realmente sendo feito em corações suficientes, em vidas suficientes, em comunidades suficientes, que tipo de presente ele poderia trazer para o mundo? Comunidade Mundial para Meditação Cristã do Brasil E aí E aí E aí E aí